Música Estamos de volta no 6 Horas Notícias ao vivo com você aqui pela sua TV em Tempo SBT Amazonas. O governo federal anunciou a correção do salário mínimo para 2020. É R$ 8,00 a menos que o estimado no projeto inicial. E esse novo valor inclui apenas correção pela inflação, mas não tem ganho real. O salário mínimo hoje é de R$ 998. Para 2020, o projeto inicial do salário mínimo era de aumento em R$ 1.039. Mas o governo federal decidiu reduzir em R$ 8. O salário será de R$ 1.031. A revisão ocorreu porque a estimativa para a inflação passou de 4% para 3,5%. Esse valor inclui apenas a correção pela inflação e, por isso, não tem ganho real. O trabalhador vai manter o mesmo nível de antes. Segundo esse economista, hoje em dia, uma pessoa não consegue viver com o salário mínimo. O que o governo fez foi um pequeno reajuste pela inflação, em torno de 4% a 4,5%. Reajuste esse que não compensa e não vai poder dar um salário mínimo que realmente condiz com a necessidade básica de uma pessoa, que seria alimentação, vestuário, saúde, aluguel e assim por diante. Investir em um momento como esse pode ser duvidoso, mas nesta imobiliária, cerca de 40 imóveis são vendidos por mês, mesmo para quem recebe um salário mínimo. O trabalhador precisa compor renda de até três pessoas para a aquisição do primeiro imóvel, por meio do programa Minha Casa Minha Vida. O mercado de Manaus está vendendo bem, as construtoras estão lançando, a gente registra aqui uma média de 70 a 80 unidades por mês, então isso é mais de um apartamento por dia, então as pessoas estão confiantes e o brasileiro continua trabalhando para realizar o sonho da casa própria. O processo de financiamento ficou mais difícil, depois da crise econômica de 2015, segundo Lauchner. Porém, ficou mais seguro para o consumidor final, o que mantém o mercado mais sólido e com menor prejuízo para o cliente. Hoje o cliente, ele primeiro vai garantir o seu crédito de financiamento imobiliário para depois escolher um imóvel que seja adequado a ele. E caso ele não consiga obter um crédito no valor que ele precisa para o imóvel dos sonhos dele, ele pode tanto optar por outro imóvel, quanto ele pode ter o acompanhamento desses profissionais para que refaça essa avaliação num segundo momento. O economista Mourão Júnior afirma que esse é um bom momento para investir em imóvel, compondo renda. No seu ambiente familiar, possui mais de uma pessoa com uma renda que dê no máximo dois ou dois e meio salários mínimos, o momento é bom, porque nós encontramos no seguinte aspecto econômico, infração controlada, juros baixos, então esse que é o momento de financiar. Aí sim, mas com toda a cautela, com todo o controle financeiro, vendo realmente se aquelas parcelas vão dar no seu bolso, para não entrar no sistema e acabar perdendo o próprio imóvel. Você aí de casa organiza o seu orçamento? Às vezes a gente dá aquela extrapolada, né? Isso já acontece, acontece com todos nós. E para dar umas dicas para a gente, eu vou receber aqui a educadora financeira Roberta Veras. Muito bom dia, muito obrigada por ter vindo, viu? E muita gente com certeza está ligadinha nessas dicas agora, inclusive nós aqui da TV já pedimos aí as dicas, porque às vezes a gente dá aquela extrapolada, né doutora? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos que estão nos assistindo. E vamos tentar agregar aí de alguma forma, né? Realmente, extrapolar no final do ano é algo que já está no sangue do brasileiro, né? Recebe o décimo terceiro, às vezes dá aquela empolgada com o dinheirinho a mais na conta e acaba realmente não organizando as finanças, né? Na verdade, deveria ser uma oportunidade de organização, mas as pessoas preferem o imediatismo, né? Então isso acaba realmente endividando cada vez mais o cidadão. Aí tem Black Friday, tem roupa de fim de ano, a gente viu na Black Friday filas quilométricas, né doutora? Presente de criança, material escolar já emenda, aí fica complicado, vira um bolo de neve. Matrícula de criança também, escola que é bastante cara, aí a gente acaba perdendo um pouco as estribeiras, né? Inclusive, nesse Black Friday foi algo assim que foi inédito, né? Em relação aos anos anteriores, você vê que há um aquecimento realmente na economia, já tem os primeiros sinais, mas o que me preocupa? Exatamente o não pensar no depois ou no acúmulo das dívidas, fazendo com que o Amazonas seja um dos estados aí que estão no ranking de endividamento, né? Mas o reajuste do salário mínimo ficou bem aquém do necessário para sustentar uma família, né doutora? Como fazer aí para organizar essas finanças? Olha, a primeira coisa, seja uma pessoa que tenha uma família, seja uma pessoa que seja solteira, é ela realmente se conhecer. Aonde eu quero estar? Por que eu quero estar? Em quanto tempo eu quero estar? Depois disso, você tem que sentar e você tem que realmente conhecer o teu salário. Muita gente fala bem assim para mim, Mariana, Ah, Roberta, eu ganho, um exemplo, 2.200. Se você for ver, a pessoa fala 2.200 bruto, ela não fala o líquido. Então, essas pequenas consciências que as pessoas realmente têm que começar a entender. E aí você fazer o teu diagnóstico financeiro. O que eu quero dizer com isso? Veja qual é a tua receita, veja quanto que você gasta por mês com custos fixos, água, luz, telefone, escola. Depois que você tiver isso muito bem planilhado e consciente, aí você vai começar a entender o que eu posso reduzir. Só que eu só vou conseguir reduzir se eu realmente tiver um objetivo, uma meta. Seja ele para pagar um parcelamento, seja ele para realizar um sonho de alguma coisa, entendeu? E uma coisa muito importante hoje é a questão do cartão de crédito. Porque as pessoas parcelam e elas não entendem que isso faz parte do orçamento do mês. Então, sempre que você tiver um parcelamento, você tem que considerar ele como uma dívida ali que é no início. E que acumula com as parcelas, com novas parcelas. Porque, por exemplo, o cartão, se você não pagar, ele vai juros sobre juros. E aí quando você vê, você já está aí num endividamento muito grande. Doutora, a gente tem aí umas informações, alguns dados. Vamos mostrar aí na tela, produção, para a doutora comentar aí uns dados de pessoas. A Amazonas é o terceiro estado com o maior número de devedores no país. São 330 mil pessoas que estão inadimplentes. Esses dados são da Câmara de Dirigentes de Logistas. 78,8% da população de Manaus está endividada. Que coisa, hein? É, muito sério. E assim, são vários fatores aí. Primeiro, a questão do desemprego. Segundo, que realmente é algo cultural nosso. As pessoas não têm o hábito de poupar. E quando elas recebem o dinheiro, a primeira coisa que elas querem fazer é o quê? Agora no Natal, você agradar alguém, dar um presente ou se presentear. E deveria ser o momento que nós deveríamos parar e pensar assim, não, vamos organizar as finanças. Vamos guardar uma parcela para a Ara Janeiro, porque eu tenho IPTU, IPVA, escola de filhos. Ah, eu vou deixar, Roberta, de dar um presente para alguém? Não, você não vai deixar de dar. Mas entre no amigo oculto, faça com a sua família um amigo oculto, dê um mimo apenas. Então, são alternativas que você consegue, sim, no final do ano, tentar amenizar o teu endividamento. Essa questão, ela é muito séria porque você está vendo o desemprego em Manaus. Ele é gritante. E você vê que o reajuste do salário, ele não vai estar acompanhando apenas a inflação. Então, isso é mais uma atenção que nós devemos ter para o ano de 2020. A gente viu esses dados alarmantes aí do endividamento dos amazonenses aqui. E a CDL tem feito muitas campanhas aqui para que as pessoas possam limpar o nome, né? Aí no SPC, Serasa. A hora é essa de limpar esse nome, de organizar as finanças, começar o ano aí com o orçamento em dia, doutora? É, agora é uma grande oportunidade que todos nós estamos tendo de realmente organizar, sanar ou amenizar. Primeiro que você pode separar uma grande parte, vamos dizer, 50% para você realmente tentar negociar suas dívidas. Porque quando você negocia uma dívida, você tem desconto. Sim. Você consegue até facilidade no banco. Uma segunda coisa, separe uma parte para que você inicie o teu ano. Senão, você vai adquirir uma nova dívida. Ou tenha aquela percepção clara do que eu vou comprometer do meu orçamento para que eu possa pagar essas dívidas em parcelamento. E para isso que eu te falei, faça um diagnóstico. Separe uma parte do seu dinheiro para que você possa parcelar isso, se for o caso. A gente tem mais informações aí, uma nova cartela aí. Vamos mostrar aí, produção, por favor? Mais informações aí sobre as pessoas que estão inadimplentes. A inadimplência é maior entre pessoas de 36 a 40 anos de idade também, né? Olha só, apenas 25% dos jovens de 18 a 30 anos fazem controle financeiro. Do motivo e saber fazer a preguiça, infelizmente a falta de hábito ou disciplina e não ter rendimento. Olha, doutor, o fim de ano está chegando e os centros de compras estão super movimentados. A gente acompanhou aí, principalmente com essa Black Friday aí no final do ano, né? Mas aí vai um alerta aos consumidores. Você sabia que a compulsividade em comprar pode ser resultado de ansiedade? Isso pode virar um problema grave. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 18 milhões de brasileiros sofrem com a ansiedade. O que pouca gente sabe é que as relações de consumo estão diretamente ligadas a este transtorno. Tereza entende o motivo por que as pessoas compram sem pensar e tem uma estratégia. O segredo é não traga os seus cartões, aí você não vai comprar. A compulsão é caracterizada por uma vontade de comprar algo que a pessoa não necessite. A psicóloga Adriana Areck explica que o prazer da compra é momentâneo. E depois isso pode se tornar um grande problema. A sensação é real de felicidade. Então ela compra, mas muitas vezes quando chega em casa, o sentimento de culpa, ele aparece. E é um ciclo, né? Porque ela se sente culpada porque comprou. Ela se sente culpada porque está acumulando dívidas que vão aumentando muito. Mas essa culpa, ela gera uma angústia que vai fazê-la ir de novo às compras. Então, para não entrar nesse ciclo vicioso e perigoso, uma das dicas é fazer como a Tereza. deixar os cartões em casa. Pois é, doutora, para a gente finalizar, como fazer mesmo para controlar, né? A gente estava falando em poupança aí. Tira da conta corrente quando receber o salário, guarda num lugar que não der para mexer nesse dinheiro. É uma dica muito, muito valiosa, gente. Se vocês tiverem noção de como faz uma diferença, você recebe seu salário, separe lá 10%, 20% e já transfere. Comece a se pagando. Eu digo assim, você tem que se pagar. E esse se pagar vai ser para a tua aposentadoria, vai ser para uma viagem, vai ser para algo a longo prazo. Mas se pague primeiro. Porque eu acho que é muito frustrante você passar o mês inteiro trabalhando e ver teu salário acabar em 10 dias. Uma outra coisa que eu acho engraçado, quando você for para shopping, porque a ansiedade é algo que realmente, ela é um caso, assim, um fator muito sério. Se você tem vontade de comer alguma coisa, de comprar alguma coisa, quando você pensar, respire. É uma técnica, respire. E diga assim, vou dar uma volta, vou tomar uma água. Você vai ver que a tua adrenalina, ela vai baixar. Faça a pergunta, eu preciso disso? Eu vou usar realmente? Tente ir, seja para o supermercado, seja para um shopping, com uma listinha. O que realmente eu preciso? Porque se você for para um supermercado, se você for para um shopping, já com o teu lado emocional afetado, o que vai sobrar? Algo para te comprar e aquilo ali acalmar o teu emocional. Então, procure fazer perguntas, é necessário? Eu preciso? Entenda a diferença de necessidade e desejo. É isso aí, doutora. Eu acho que o grande, assim, uma coisa muito importante, eu necessito e eu desejo. E aí depois isso, e uma coisa muito simples hoje, eu vou pagar meu cartão de crédito? Porque a questão, por exemplo, dos jovens hoje que a gente está vendo, o que acontece muito em relação aos jovens? Os pais têm uma certa culpa nisso. Porque eu não tive, eu quero proporcionar tudo aos meus filhos. E esse proporcionar tudo, você não está dando espaço para eles também conseguirem suas coisas. Então, isso é um fator muito sério que está afetando muito a faixa etária de 18 a 25 anos. Está certo, doutora. Estão dadas as dicas aí aos nossos telespectadores. Muito obrigada pela sua presença por um assunto, falando de um assunto tão importante aqui, que afeta muita gente, principalmente entre os jovens. Que a expectativa para 2020 seja de economia, de realmente colocar o orçamento em dias, de focar no objetivo, como a senhora mesmo falou. Isso. E pense assim, se você falhar a primeira vez, tente a segunda. Crie isso um hábito, uma rotina, que você consegue. Está certo, doutora. Roberta Veras com a gente aqui ao vivo, falando de educação financeira. A gente volta daqui a pouquinho, agora com imagens ao vivo de um transatlântico que aportou aqui na nossa capital, isso no porto de Manaus, na Orla de Manaus. A gente volta já já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Que a gente volta já.